Olá amigos, hoje eu estou aqui novamente para trazer para vocês uma simpatia para mamãe Oxum que é 8 de dezembro né, é o dia dela, então se você quer trazer de volta aquela pessoa amada aquele namorado, noivo, marido que se afastou, você vai pegar um papel branco e vai colocar 8 vezes o nome dele embaixo e 8 vezes o dele em cima, se você não quer fazer essa simpatia não precisa estar com o lado afetivo, o lado amoroso, em paz, apenas não coloque os nomes para amor mas você pode também então pedir dinheiro, porque ela é dona do ouro, ela é dona da beleza ela é dona da vaidade, ela é dona da fertilidade, ela é dona do amor, você pode pedir então seu amor de volta, você pode pedir riqueza, fartura, prosperidade, muito dinheiro e você pode também pedir a ela, se você quer engravidar então aqui esse papelzinho, você só vai colocar os pedidos mamãe Oxum, quero que me traga de volta fulano de tal 8 vezes o nome dele e o seu por cima ou você vai pedir, mamãe Oxum, me chamo fulano de tal, quero pedir fartura, quero pedir ouro, prata, dinheiro ou você vai colocar, peço apenas para engravidar, meu nome é fulano de tal então essa grande mãe, essa mãe maravilhosa, está chegando dia 8 de dezembro você pode apenas, se não quiser pedir nada, faça um axé de agradecimento leve à beira das águas doces, leve a uma cachoeira, mas leve um agrado e não adianta eu vir aqui no Youtube, já aproveitando para convidá-los para se inscreverem no meu canal do Youtube Magia Cigana não adianta eu vir aqui com uma simpatia cheia de detalhes que você não vai conseguir realizar hoje eu separei itens fáceis, para a gente fazer essa simpatia juntos nome aqui do seu amado ao centro da bandeja canjica amarela cozida apenas em água depois você vai escorrer e vai colocar na bandeja aqui tem o pacote inteiro fria, não é para você colocar na bandeja canjica quente você vai espalhar o nome do seu amor já está ali você vai colocar uma vela de mel ao centro bem em cima de onde ficou os papéis com os nomes vamos também colocar um pouquinho de mel, pouquinho, só para adoçar realmente bem pouquinho, só ao redor da vela colocado o mel nós vamos então pegar, aqui eu selecionei oito rosas, tá? as mais bonitas que eu encontrei as mais bonitas que eu encontrei três quatro cinco seis oito olha que lindo e agora aqui ao centro a gente vai colocar oito quindinhos um dois dois e sempre, né pessoal? lembrando que eu falo que quando a gente executa uma simpatia um axé, um trabalho de religião a gente tem que sempre ir fazendo a simpatia mas na nossa cabeça mentalizando ou reforçando, né? os pedidos, assim como foi eu perguntando minha grande mãe olha aí esse axé lindo, maravilhoso, doce que seja assim a minha vida com fulano de tal, com a fulana de tal que a minha vida seja doce seja próspera próspera, desculpa, seja de partura tá? tá muito lindo isso aqui, muito lindo é uma bandeja simples, tá? com itens, ó como eu disse, você vai encontrar em qualquer lugar olha como vou dar uma levantadinha aqui apesar da bagunça vou dar mais uma decoradinha aqui na bandeja essa bandeja ficou realmente muito bonita digna dessa grande mãe você pode decorar a seu rosto aqui eu peguei uns umas uns rostitinhos aqui pra decorar vai ficar maravilhosa essa bandeja tenho certeza que se você entregar pra ela ou leve na casa de religião que você costuma apresentar, né? peça licença pro dono da casa entregue essa bandeja então numa casa de religião tá? tenho certeza que amanhã o churro vai abençoar vai lhe dar muito amor muita fartura muita prosperidade, ó vou dar uma levantadinha pra vocês poderem olhar melhor como ficou bonita essa essa oferenda nem vou falar uma simpatia essa oferenda para mamãe Oxum linda demais com os quindins, as rosas canjica amarela, mel e uma vela de mel com certeza que você vai gastar pouco e vai conseguir obter o seu resultado e caso você tenha alguma dúvida não tá se sentindo preparada quer fazer um trabalho, uma amarração amorosa quer fazer uma consulta de jogo de cartas de búzios uma consulta presencial aqui na casa uma consulta com as entidades também entre em contato com a casa o meu WhatsApp é 519728-0478 ou 513228-6567 ou 51323-7268 um beijo, até o próximo vídeo e aí